E aí família, cês tão ligado que a loja Style Geek é parceira do canal, né? Lá tem umas roupas muito daora Então cola aí na descrição e passa lá na loja e usa o meu cupom ISHIDA5 Assim vocês vão ter 5% de desconto em tudo que cês compraram lá na loja, fechou? Eu não sei mais Eu sinto que eu tô vendo espíritos Até onde o horizonte vai Sinto como se estivesse também virando um espírito Segredos deste mundo aguardam quem? Não tá vagando sozinho Todos anseiam com fome Quando nem sequer sabem o seu próprio nome O poderão esquecer O poderão se lembrar De alguém que já se perdeu Ou de alguém pra se lembrar Daquilo que não poderá Entrar e sair Do mundo dos espíritos Não seja mais Se arrependerá Já sempre vai lembrar De mim e do mundo dos espíritos Como algo assim ninguém podia ver Que mesmo o que quisesse não pode escolher Porque no fim todos os dragões são estúpidos sim Mas todos devem ser livres por poderem decidir E nunca esqueça seu nome aqui Pois é a única coisa que te fará voltar E nunca fique longe de mim Que eu te prometo que eu não vou te abandonar Sinto que te conheço há muito mais que o tempo Com dois amores separados no tormento Mas saiba que eu sempre estarei aqui Você fez parte de mim Que eu não poderá Encarna e sair Do mundo dos espíritos Seja mais Mas se arrependerá Já sempre vai lembrar De mim e do mundo dos espíritos E se eu sair daqui não lembrar Abrindo seus olhos Será que vai me guiar Outra vez Pra aquele mesmo lugar Guarda essa memória no fundo do coração Oh meu bem, escute atentamente O que demora e deu dar essa escuridão Eu sei que estaremos juntos novamente Aquele que eu não poderá Encarna e sair Do mundo dos espíritos Você jamais Mas se arrependerá Já sempre vai lembrar De mim e do mundo dos espíritos Sine E aí 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 E aí